Olá! Em tempos pandêmicos e pós-pandêmicos, tem algo que está se verificando, assim, de uma forma assustadora. A quantidade de pessoas em burnout, a quantidade de pessoas em processos extremos de frustração, processos depressivos, pessoas com inadequação no trabalho e por aí vai. Esse contexto da pandemia e da pós-pandemia criou uma série de situações para líderes em função do próprio contexto de home office, horas a fio na frente de um computador, crianças correndo atrás, inadequação do ambiente de trabalho e por aí vai. Para poder dar conta dessa situação pandêmica e pós-pandêmica, eu escrevi, então, um e-book, que é resultante da pesquisa, que eu já mencionei para vocês, que está disponível na bio da empresa, é arroba homeroreiscoaching. Entra lá, baixa esse e-book, ele é gratuito, está disponível para você, depois leia e me dá a sua percepção. Estamos aqui para caminhar juntos. Um beijo! Um beijo!